E o assunto agora no TJ Goiás é futebol. Desde sábado a gente acompanha os jogos da Copa das Confederações, mas tem cada vez mais gente jogando futebol longe dos gramados também. Os jogos de futebol no videogame já tem atletas que vivem só disso. ...do futebol. E Alonso e Alisson? Esses também são jogadores famosos, mas de futebol digital. Mas será que dá pra viver bem apenas jogando videogame? Há cinco anos pra cá a gente vem criando vários campeonatos que estão podendo hoje, com grandes premiações, jogadores poderem viver somente sobre isso. São jogadores que são patrocinados, faturam prêmios altos. O Alonso é goiano e campeão de futebol digital. Já ganhou vários prêmios, entre eles um carro no valor de 40 mil reais. Mas conta pra gente Alonso, como começou essa história? Comecei só brincando em casa mesmo. Aí eu conheci o pessoal que jogava, né, campeonato. Aí eu comecei a entornar com eles, aí comecei a ganhar e vi que dava pra ganhar. E eu fui procurar os campeonatos maiores, no caso aqui em Goiânia, né, pra me jogar. Que o futebol é uma paixão nacional? Ninguém tem dúvida. Agora digital, será que essa moda pega? A emoção do gol é como se você estivesse nos maiores estádios do mundo, fazendo um próprio gol. Como se você fosse um craque igual o Neymar, o Messi. E para quem quer fazer disso uma profissão, é só seguir as dicas de um campeão. Procurar os melhores pra jogar. Procurar quem já joga campeonato. E se entormar com eles e jogar, e ver como que é seu nível. Porque é só você jogando com esses caras que você consegue alcançar um nível pra poder chegar aqui e ganhar. E aí E aí Obrigado.